Boa tarde, estamos aqui com o Codó, parintinense, o Ocivaldo Silva dos Santos e que é uma pessoa humilde, mas que já representou o Parintins em várias oportunidades no esporte, no folclore, o Codó é essa pessoa que se identifica com a imagem do povo parintinense e ao mesmo tempo é destaque. Codó, pra mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com você, lhe entrevistando e eu gostaria que você falasse um pouco da vida do Ocivaldo quando foi convidado para carregar a tocha olímpica em 2004. Fale pra gente dessa emoção, Codó. Boa tarde. Boa tarde, o Codó em primeiro lugar. Parabéns pra você e o seu programa que eu escuto toda vez e dizer que eu tive a sorte em 2004 de conduzir a tocha olímpica no Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro só teve as pessoas conhecidas, famosas e parintins aqui têm uma pesquisa. Eu tive a sorte que eu fui escolhido pela Coca-Cola. Doutor Jax da Coca-Cola, que é um cara muito legal, né? E quero dizer que tenho felicidade, tá em 2004 no Rio de Janeiro. Então aqui é a tocha. Tem uma frase, Codó, que é a sua cara, que é a sua marca, né? Qual é a frase? É aquela frase, quem ganha custa parintins. Sempre você fala isso? Sempre eu falo isso, aonde eu tô, em qualquer canto do país, do mundo, porque qual é a cidade que eu moro? Parintins. Nasceu. Então, eu tô muito feliz. Eu tô feliz porque eu continuo sendo o mesmo Codó. Ontem, pelo incrível que pareça, falando do seu programa aqui ao vivo, eu tenho uma ligação do Rio de Janeiro sobre a tocha olímpica. Me comunicaram, viram o meu nome lá, que tá, e de repente, pô, chegou o convite. Se de repente eu for, eu tô muito feliz porque ela vem no Brasil, ela vem em Manaus e vai correr o mundo. Codó, agora me fala sobre o Codó, o Codó que também trabalha o futebol, o futebol master, as quadrilhas. Você tem uma quadrilha tradicional em Parintins também, na época do festival folclórico, né? É, tem, né? Ela, todo ano, ela muda de comunidade. No passado, a gente tava no Maranhão, brincando na comunidade de Maranhão. Nós fomos em terceiro lugar e já demos mais de 20 comunidades, tá entendendo? É uma quadrilha que brincou em Barreirinha, em Itacoatiara, em Fário, em Nhamundá, quase todas as comunidades aqui do interior. Então, esse ano, se Deus quiser, eu tive o convite também de Terra Preta, eu vou ter uma reunião lá, tá entendendo? A comunidade, e até porque o trabalho que eu faço é a parte social. É o social. Tem o time de Márcio também, que é o Estrela, que é o Jogo também. Tem o Boi Caprichoso, que eu trabalho no Caprichoso. Hoje você é artista do Caprichoso. É, hoje eu tô no Caprichoso, né? Foi sócio do Garantido, mas não tá mais no Garantido. Não, foi sócio do Garantido, agora tô no Caprichoso, né? Você tá onde o povo lhe dá valor, né, irmão? Claro, realmente. Todas as pessoas aqui trabalham, porque precisa, Juscelino, né? Então, eu me considero uma pessoa organizada, uma pessoa que é dedicada no festival. É uma pessoa que leva atleta pra São Silvestre, pra São Paulo, você sabe disso, né? É uma pessoa que já termina a tocha olímpica. É uma pessoa que eu sou presidente da Liga Desportiva de Parintim do Estádio Tupi Catanede. É uma pessoa que trabalha no Carnaval do Bloco do Hippie. É uma pessoa que é sócio do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E aí já não ficou legal. Que hoje ele é o líder, então eu me acho feliz. Eu me acho uma pessoa muito querida e parintense, né? E o que eu faço é dizer, Juscelino, que cada dia que passo eu sou feliz. Codó, me fala uma coisa. Você é vascaíno, mas queria receber a tocha da mão do Zico, né? O ídolo do nosso Flamengo. Me diz uma coisa. Eu quero que o Codó, um cara simples, humilde, dê uma mensagem aqui pra juventude parintinense. Qual é a mensagem do Codó para essa juventude que tá nos assistindo? É, em primeiro lugar, né? Eu gostaria de pedir pra juventude estudar. Entendeu? A nossa parintinense avançou na droga. Eu ando, vejo por aí, é triste. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Dia 18 de julho, eu faço 55 anos feliz, feliz. Que não tenho reumatismo, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de orelha. Não tem nada. E jogo bola como o Codó para mim, de 18 anos. Então, é mensagem que eu deixo pra juventude. Alguma coisa que a juventude precisar de esporte, fala com o Codó. Com o dinheiro, sem dinheiro, a gente faz competição. Exato. E quero agradecer, Juscelino, o seu programa, que eu escuto todo dia. Obrigado. Todo dia. O seu programa é alegre. E, com certeza, hoje o povo de Parintinho vai ver no programa do Juscelino, se Deus quiser, ao vivo e a cores. Codó, meu irmão, muito obrigado. Sucesso, saúde e paz, meu irmão. Muito obrigado, Codó. Obrigado.